E isso estava sendo muito aguardado por quem participou aí desse processo seletivo. Os candidatos convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde hoje e amanhã para assinar o termo de apresentação e entregar os documentos relacionados que estão lá no edital de convocação. Pela manhã o horário é das 8 da manhã até o meio-dia e no período da tarde os candidatos devem ir a partir de 1 hora da tarde até as 5. A Secretaria está localizada na Avenida Júlia Freire no bairro da Torre e a UPA dos bancários deve ser entregue na próxima segunda-feira. Então é por isso que a Secretaria de Saúde tem toda essa pressa em agilizar essa contratação das pessoas que foram aprovadas no processo seletivo para trabalhar na UPA dos bancários. Agora nós vamos falar um pouco sobre...